Que família, hein? Vai lá! Bora, gente! Oi! Simone Maraíra! Simone! Louca, louca, louca! Imagina como é que tá o coração da senhora depois que tudo que aconteceu, né? Boa noite, Batman! É... olha, eu tô com meu coração realmente assim... O quê? Vamos lá, começa você, vai! Tira! Pode tirar, tira, vamos lá! Também é tira! Tira, não é rosa! Tira! Adoro o programa, gostaria de mandar um abraço para meus amigos. Rico, vizinho, lindo e branco. Abraços! E o teu apelido é como, Michael? Revela aí! Revela aí! Obrigado.